Muito boa noite. Boa noite. Obrigado. Alessia Veterra, não sei se está pronunciado. Alessia, sim. Agora, o sobrenome é Veterra, não sei se está pronunciado bem. É isso? Sim, Veterra, Veterra. Ok, tá bom. Nós estamos a começar essa live, não é? E creio eu que muita gente já deve ver essa live, não é? Tanto no Facebook, tanto no YouTube, no nosso canal, eu vou ser apaixonado com a Feira do Evangelho. Então, as pessoas que vão acompanhar esta live, não é? Inscrevam-se no canal, não é? Acompanhem a nossa página no Facebook, tanto no YouTube, não é? Assim para ajudar o crescimento do canal. Então, estamos aqui com a nossa escritora, não é? Magnífica, não é? Alessia. E creio eu que ela vai fazer uma breve apresentação, não é? Como é que está essa saúde e como é que foi o dia de onde, sexta-feira. Doutra, a palavra. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Sim, pelo convite. Muito obrigada, Antônio, por esse convite. É um prazer estar aqui, poder partilhar um pouco daquilo que é o meu trabalho, como escritora cristã. Pra dizer que o dia foi bom, eu gosto mais de escrever do que falar. Então, podemos dar sequência às perguntas. Amém, amém, amém. Começando com a nossa pequena live, não é? Gostaria de fazer essa pergunta, não é? Olhando para a nossa própria, nosso, novo cenário angolano, da própria literatura cristã, não é? Principalmente do pedenino. Pergunta, Cida, é muito simples. Por que escreves? Ou qual é o motivo que te leva a escrever? Eu acho que a escrita me escolheu. É, a escrita me escolheu. Mas, sim, mas isso é uma forma de poder partilhar aquilo que eu posso dar para o público em geral. porque escrevendo nós podemos contribuir de várias formas para moldar as pessoas, ajudar até mesmo porque a literatura pode ser uma terapia para muitos. Então, basicamente é isso. É isso. Amém, amém. É aquilo, eu estava a ver um vídeo do Minha Conto, ele diz que ele simplesmente escreve para materializar os seus fantasmas. E creio que também não foge muito daquilo que disseste, é aquilo que é materializar, não é? O próprio, o próprio, o próprio abstrato, não é? É dar a vida aquilo que não tem vida. Então, não é? São questões, até fiquei muito assim, muito encantada, que a escrita que te escolheu. Quem ser escritora mesmo é um dom. Certo. Eu acho que a maioria dos escritores têm essa característica de ter uma visão ou uma mente ampla. Assim. Ou uma quantidade de pensamentos elevada. Assim, sim. Essa criatividade toda, a forma com que podemos viajar e criar novos mundos, ou mesmo trazer a reflexão de certos aspectos que encontramos na nossa sociedade, é algo muito, muito, muito bom. É isso. É daquilo que depois, ouve, pelo menos, eu depois fiquei a ponderar, não é? Que o escritor traz da sociedade aquilo que recebe dela. só que de uma maneira trabalhada, não é? E mais ou menos isso, não é? Mais ou menos isso. Certo. Agora vamos partir para outra questão, não é? E até o que não recebe. Até o que não recebe, sim. O que não recebe, o que? Sim, sim. O que não recebe, o que? O que não recebe. Sabe aquelas coisas que nós vimos no nosso dia a dia e dissemos que não, isso poderia ser melhor? Aham, sim. Então, nós podemos transmitir isso através das nossas obras. Ok, ok. Ok. Tá bom. E aí, outra questão, né? O que é ser uma escritora cristã em Angola? Ah, é desafiante. Desafiante. Muito. Muito. Muito mesmo. Até agora, eu não conheço pessoalmente escritoras cristãs que é em Angola. melhor, cristãs até conheço, mas que dedicam-se à escrita cristã, ainda não tenho essa oportunidade. Gostaria de conhecer, já agora aproveito o convite de alguma escritora cristã que esteja a ver esse vídeo. Será um prazer enorme poder compartilhar experiências, informações com outras escritoras cristãs. Mas é desafiador porque o público cá em Angola não está habituado a esse tipo de literatura. Sim. Ou melhor, já temos um desafio muito grande em relação pela leitura. Porém, imagina, leitura cristãs. esse é um desafio maior. É o maior. É uma luta que eu estou disposta a ter. É daquilo que Paulo Júnior, quando eu estava a dizer, me lembrei do Paulo Júnior, pregador brasileiro, ele diz que não passe a sua geração sem marcá-la. Então, eu creio que o escritor vai ter esse lado, não é esse lado aqui. Eu também estava a ler muito a Paulina Sigiani, não é? Chiziani, até bem dizer, uma escritora moçambicana, e ela simplesmente vem trazer isso nas folhas, não é? Quando ele é para o próprio mundo literário feminino, lá em Moçambique, não é? Então, ela procura trazer a característica da mulher para o meio das obras dela, não é? Então, a nossa irmã, não é? A Lécia, tem um grande desafio ali em frente. É. Tenta. Estou ciente. Tenta. Estou ciente. Mas, Jesus disse, tende bom ânimos, pois eu venci o mundo. Então, se ele venci o mundo, então eu faço todas as coisas com ele. Amém, 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 amém. Isso é muito bom, porque atualmente não é muito difícil, mesmo se o que disseste é verdade, é muito difícil encontrar uma mulher cristã, mas a escritora é muito difícil que se encontram mais atualmente. Levita é fácil, Levita é fácil, pregador é fácil, profetista é fácil, mas a escritora ter esse cunho de escrever aquilo que Deus tem revelado em seu coração, é difícil encontrar escritoras cristãs aqui na nossa nação, mas creio que algumas estão ali escondidas, não é? Eu creio que exista, não é? E é meio assim, não é? Pouco a pouco, é muito distante. E por outra, não é? Sim, sim. E outra questão aqui que quero colocar, não é? É a seguinte, é, como Alessia vê, não é? O mundo literal cristão feminino? Em um sentido geral ou apenas cá? Primeiramente, no sentido geral, depois vai participar. Cá, não se parece. É. Acho que é é uma ferramenta muito boa e importante. Isso porque o nosso mundo hoje está de patas para nós. Posso assim dizer. existem certos princípios cristãos que eu tenho sido deixados de lado. As pessoas têm normalizado certas coisas e é bom que principalmente a camada jovem tenha boas influências e a literatura cristã feminina sem vidas é uma boa ferramenta interpretação. Isso porque ao lermos um livro cristão nós vamos extrair valores princípios cristãos. Agora, se nós lemos um livro um romance por exemplo um romance cheio de róteis e tudo mais acabamos experiências ou princípios que nada tem a ver com o cristianismo então é essencial que haja assim esse tipo de literatura para os cristãos principalmente femininos principalmente para as mulheres para as mulheres isso é muito bom isso é muito bom dando que olhando também um bocadinho na própria no próprio mundo do cristianismo feminino isso é na escrita creio eu e também dizeste muito bem o qual é imperioso e fundamental surgir até mais escrituras escrevendo sobre a própria literatura cristiana e temos ali como já disseste muito bem temos ali mas vejo que estão escondidas estão escondidas estão escondidas pelo menos quando eu vi a tua obra até quem me sugeriu foi o Pedro Mário Pedro Mário Pedro Mário foi um irmão que me sugeriu dizendo entre em contato com a Alessia ela também uma boa escritora escreve livros cristãos e graças a Deus que de facto há mulheres escrevendo sobre Deus materializando o reino dos céus primordial da sua escrita imortalizar Deus da escrita fazer com que outras gerações possam ler e conhecer mais de Deus além da Bíblia temos também nossos livros que são auxiliares principalmente nossos livros olhando para a própria literatura cristã no feminino dando esse gênero aqui para que possa arrastar mais pessoas mulheres para este campo e olham para a grande glória grande maravilha que é Cristo Jesus mais ou menos isso agora algo muito fundamental até fiquei assim um bocadinho assim com a boca aberta fiquei aterrado Pedro Mário quando me sugeriu assim ele falou da obra Caia ela guardou a fé vamos ainda pisar nesse terreno da tua obra literária Caia ela guardou a fé e ela aprendeu a guardar a fé está a falar aqui à toa está a falar aqui à toa está bom ela aprendeu a guardar a fé eu não tenho mas eu tenho o mesmo sentido tem um sentido tá bom agora eu estava sempre a questionar a palavra Caia Caia é uma personagem ou ainda fala um bocadinho dessa tua obra Caia é a personagem protagonista do nosso do nosso conto ok sim a obra conta um pouco da vida dela como ela está se inove que é uma sem formada responsável por um ministério de mulheres as coisas estavam a andar muito bem até que um certo desafio fez mudar as perspectivas da vida aí ela teve que teve que enfrentar batalhas espirituais e como diz o subtítulo do livro ela teve que aprender a guardar a fé não posso falar mas se não darei spoilers do livro é daquilo que depois do que estava dizendo foi dificuldade daquilo teve que deixar o ministério então é dali também que depois eu fiquei a ponderar quase foi referência ao meu segundo livro que eu escrevi não estou à procura de Cristo estou à procura do meu primeiro emprego são acontecimentos que tem sido nesta sociedade principalmente aos cristãos as dificuldades que eles têm atravessado tanto a batalha não só espiritual mas também a própria batalha que nós conseguimos ver com nossos próprios olhos então o cristão enfrenta duas guerras tanto a física tanto o espiritual e quero que esse dia o livro é uma relíquia uma relíquia grande relíquia e eu quero obter muitas vezes muitas mensagens é que quero o livro quero colocar na minha estante esse tipo de livro não se pode não se pode não se pode vou dizer como outras palavras não se pode perder a oportunidade de ler esse livro nesse ponto porque vai fortificar porque fica muito a fé do cristão não é? assim vai servir como nosso casado não é pra eu pro céu é daquilo que cada pessoa é daquilo que cada pessoa é muitas vezes para ter inspiração tem que olhar numa outra pessoa ou ler alguma coisa num testemunho Tá bom Agora, nós sempre falamos da tua obra literária Falando da tua obra literária A tua escrita Vou dizer com outras palavras Aonde é que se inspiraste Para escrever essa tua obra? Olha, o livro que foi inspirado Em Uma música Uma música, ok Intitulada Guarda a tua fé Ali no baixo, não sei se já ouviu Sim Na verdade surgiu do Wattpad É, Wattpad A história com o Wattpad É Para contar É outro momento Então, geralmente o Wattpad Tem sido Realizado Concursos E em um deles Foi criado um concurso Em que Nós tínhamos que criar um conto Baseado em uma música Naquele momento Eu disse Pronto É a minha vez De começar a escrever Obras cristãs Amém, amém E eu pensei logo Na música Guarda a tua fé De Aline Barros Para escrever o conto Mas ainda Eu não fazia ideia De qual seria o enredo Quem seriam os personagens Como seriam os personagens Eu não fazia ideia de nada Apenas escolhi a música E Disse Daqui tenho que trabalhar Foi um desafio Tanto Porque Depois disso Eu tive que orar Porque quando nós escrevemos Obras cristãs Nós não podemos Escrever aquilo que nos vem à cabeça Nós precisamos seguir A orientação de Deus Amém Porque senão Vamos acabar passando Aquilo que nós queremos E não é essa a nossa finalidade Como mensageiros Da palavra de Deus Nós queremos Passar a palavra de Deus Não é nossa Amém Nós queremos que Sejamos usados por Deus Não Simplesmente Aparecemos ao mundo Eu sou a Alessandra Não Eu sou a Alessia Eu sou a Alessia Sim Não Eu não quero que as pessoas Apenas Não Eu sou a Alessia Não Eu sou a Alessia Eu sou cristã Eu sou o mensageiro de Cristo Então Eu tenho que pedir Orientação a Deus Para Passar A melhor experiência Possível A gente Leva uns Umas semanazinhas Mas eu fui escrevendo Fui escrevendo E graças a Deus É uma obra que tem Impactado várias pessoas Inclusive eu Porque tem Tem momentos Que eu também Eu me sinto Perdida E às vezes eu olho Para a obra E eu falo Ai meu Deus Isso só deve ser A mesma coisa A vida de Ti Porque É É uma obra abençoada Com certeza Amém 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 Lavado seja Deus Amém Lavado seja Deus Não é É daquilo que Jesus fala Não é Fala que O homem não pode fazer Coisa alguma Que do céu Não lhe foram Dados Então o cristão Tem esse Então as pessoas Tem esse estilo De dependência Não é Eu até Eu até gosto De mencionar muito João Batista João Batista Ele diz É necessário que o Senhor Cresça e o diminua João Batista fala isso mas quando você olha para os toques pregadores alguns escritores até também cristãos dizem o contrário é necessário que eu cresça e o Senhor diminua nós conseguimos dar conta disso, isso mostra o próprio orgulho humano, é daquilo que nós disseste muito bem, que nós temos que depender maioritariamente de Deus eu até falei um bocadinho no que estava a dizer também, olhei um bocadinho em Davi o rei Davi quando nós pegamos o rei Davi o salmo dele, lemos, cantamos todas essas coisas eu pude ponderar que quando o rei Davi ele escreve o salmo, simplesmente o salmo é o resultado das suas experiências com Deus, por outra também o salmo quando o Davi escreve muitas vezes estava sendo perseguido pelo rei Saúl ele escreveu o salmo, as suas perseguições o salmo não é manifestar mas manifestar o seu coração, aquilo que ele sente então ele tudo aquilo fazia seus salmos só que depois eu fiquei a pensar que Davi quando escreve o salmo dele ele escreve de maneira de maneira de maneira de maneira particular somente para ele e para Deus mas quando nós encaramos agora os salmos que era uma biografia de Davi são cantados nas igrejas é lido, é pregado em muitas porque é como se fosse ficou uma relíquia porque eu fico assim a pensar o Davi não tinha não tinha perspectiva agradar os homens não tinha perspectiva e também creio eu que Davi ele não estava a olhar que vai ser conhecido que seus salmos vão vão ser expandidos daqui a pouco simplesmente ele serviu a Deus escreveu os seus salmos compôs para Deus e depois Deus também fez a sua parte é de igual modo também que está a dizer são ideias muito ricas que pelo menos eu ficasse a ponderar um bocadinho ficasse a ponderar depois criei uma frase assim isso é muito tempo uma das formas para ser conhecido no reino no reino do ministério é não desejar ser conhecido simplesmente fazer a obra de Deus e Deus depois se encaminha a dar os seus procedimentos estou assim fascinado quanto à história onde surgiu a obra Taia e eu quero tanto ter essa obra eu quero tanto ter essa obra eu considero uma relíquia já está reservado o exemplar é bom isso é bom isso é bom depois não soa acho que a promoção termina hoje não sim sim termina hoje tá bom tá bom a lei está sendo boa não sei se tem mais algumas palavras ali para para dar alguns incentivos não é olhando para a nossa própria literatura não é cristano feminino não é conselhos no princípio da nossa da nossa live nós falamos sobre a possibilidade de existirem outras escritoras e eu acredito que existem sim por aí e endereço a minha mensagem a elas também podem ser endereçadas aos homens devemos investir mais em obras cristais fomos chamados para fazer a diferença e cada um faz a diferença com o seu dom uns cantam outros dançam outros pregam e sim você tem essa esse dom de escrever então o que faça também com a escrita quer dizer nós contribuímos para a literatura e também contribuímos para o reino de Deus e os leitores em geral ou os escritores em geral também não desistam de investir na nossa literatura sabemos que o nosso mercado não é fácil infelizmente mas eu acredito que essa geração tem tudo para fazer a diferença no nosso país então vamos avante sem desistir e e façamos a diferença amém louvado seja a Deus não é foi um prazer não é ter nesta live e por outra é o primeiro livro é o segundo é o terceiro é o quarto é o quinto é o segundo livro amém é o segundo mas é o primeiro que foi publicado ok e contamos com a tua participação em outras lives com certeza será um prazer eu é que agradeço pelo convite é um prazer nesta live e também por outra desejamos sucesso tudo de bom que Deus abençoe ricamente amém amém tá bom tá bom estamos juntos e aí amém Obrigado.